Duas pessoas foram presas nesta quarta-feira, suspeitas pela morte de um homem encontrado enterrado numa área do interior de Palmas. Familiares à vítima de 47 anos procuraram a delegacia para registrar o seu desaparecimento. Iniciadas as investigações, a polícia obteve imagens de câmera de monitoramento. Na segunda-feira, a Polícia Civil recepcionou um boletim de ocorrência noticiando o desaparecimento de um indivíduo de 47 anos aqui da cidade de Palmas que teria ocorrido no dia 2 de julho. Na terça, no dia 9, nós recebemos um vídeo, obtivemos esse vídeo em que aparece esse indivíduo sendo arrebatado na rua por algumas outras pessoas que o arrastam para um veículo Gol e saem do local. Prontamente identificamos um desses indivíduos que aparece no vídeo e representamos então pela sua prisão temporária e também pela busca e apreensão na sua residência, que fica em uma propriedade aqui no interior do município de Palmas. Esse mandado de busca e de prisão foi cumprido na manhã de ontem pela equipe da Polícia Civil e também pela equipe Rotam aqui de Palmas, onde nós obtivemos êxito em apreender armas de fogo e munições. E também esse indivíduo, o alvo do mandado de prisão, nos indicou aonde estaria enterrado o corpo da vítima. Inicialmente nós tratávamos o caso como um cárcere privado, não sabíamos qual seria o desfecho, mas ele nos relatou então que teria praticado esse homicídio e enterrado o corpo em uma área de mata, bem distante ali da propriedade e no período da tarde, então, a Polícia Científica, juntamente com o Corpo de Bombeiros e a equipe da Polícia Civil, esteve no local e conseguiu localizar então esse corpo que foi encaminhado para a realização dos exames periciais necessários. O indivíduo que aparece no vídeo estava acompanhado de um outro masculino que também estava na filmagem, que até então nós não tínhamos a sua identificação. Ambos foram presos então pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e também ocultação de cadáver, prisão essa ocorrida em flagrante, que foi lavrada aqui então pela Delegacia de Polícia de Palmas na data de ontem, com representação para que as prisões deles sejam convertidas então em temporária por homicídio, que aí tem a duração de 30 dias, que é o período da investigação.